E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível! E hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera! Aqui, de Pokémon Branco! Vamos falar com essas pessoas aqui. Oh, people do world can understand what I know. Você acha que todas as pessoas do mundo podem entender umas às outras? Não! Ok. Beleza. Mas o seu Pokémon pode, blá, blá, blá. Caguei. Mas estoura tudo. Isso não é importante. Você não me deu itens, né? Com essa conversa mole aí. Essa é a parte que me interessa. Você não me deu nada! O que? Vamos passar por aqui. No Bigamera sempre, né? Querendo coisas. No Bigamera nunca está aí, né? Pelo bem da sociedade. Só que realmente pegaram os itens e irem embora. É verdade. Não vou negar isto. Não vou negar. Não vou negar que sou louco por você. Vamos embora aqui, galera do bagulho. Vamos embora do bagulho aqui! Porque eu vou enfrentar hoje, nada mais, nada menos, que o ginásio que nós liberamos no vídeo anterior. Vamos enfrentá-lo de que maneira? Da maneira, galera, tradicional. Dando um porrado em todo mundo. Mas, além dessa forma, vamos colocar na frente do nosso Pokémon de planta. Mas antes disso... Não, antes disso não. Vamos fazer agora, né? Não sei por que eu esperei. Vamos trocar de posição, colocar o Damastura aqui na frente. E agora a gente vai lá na Enfermeira Joy, no centro Pokémon. Beleza. Vamos lá, então, aqui, Enfermeira Joy. Vamos lá, porque hoje eu quero enfrentar esse ginásio. Hoje eu quero a minha quinta insígnia. E hoje eu quero tirar a roupa no meio da rua. Não, mentira. Ok, vamos lá, então, embora daqui. Beleza, porque eu já fiz isso de manhã. Não, mentira. Vamos passar para cá. Ok, deixa eu mudar de roupa. Não, mentira. Deixa eu fazer o quê? Ah, eu ia fazer isso aqui. Ia colocar, galera, minha tela de procura de itens. Porque a tela é útil, né? Vamos ver, então. Não é aqui. Oh, que inferno. Subi no lugar errado. Ah, é. Tecnicamente não é nem para subir aqui, né? Beleza, vamos usar o elevador. Para descer, olha só. Interessante. Vamos passar por aqui, que não temos muita escolha também, né? O único caminho disponível. Vamos enfrentar, então, esse bom garoto aqui. O Félix, que tem um palpito. Aí sim, Félix. Aí sim, é nóis, Félix. Aí sim, você está na brotheragem. Talvez, agora, nesse ginásio, uma da Mastura aprenda um golpe novo aqui. Estou nessa esperança. Leve o 32 aqui para a gente. Beleza, da Mastura. Aprendeu, de fato, um golpe novo. Não era bem o que eu tinha em mente. Quando eu falei de golpe novo, meu Deus, eu tenho cuspida tão nojento. Quando eu falei de golpes novos. Caraca, maluco. Não sei nem se deu para ver. A câmera é ruim, mas talvez foi uma perda de gotada tão nojenta. Perdão, mas esse deu para ver. Ok. Ai, ai, ai. Vamos lá. Manter ou trocar aqui? Trocar aqui é uma ideia, né? É uma ideia. Quão boa é essa ideia? Vamos descobrir juntos. Vamos descobrir juntos aqui. Tinha mais de uma troca disponível para fazer. Mas eu vou por esse caminho. Você viu que é um Drill Burr, galera? Estava na cabeça que é um Excadrill. Aqui não é tão boa essa troca, não. Mas tudo bem. Vai ser boa o suficiente. Ok. Três, quatro. Se for cinco, a gente mata. Ficou bem perto. Ficou bem perto. Satisfatório. Satisfatório o desempenho. Justo. Aqui tudo bem, né? Que acabou que deu na mesa. Você tivesse acertado duas e três depois. Mas tudo bem. Nas contas, está tudo certo. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Próximo etapa. Próximo piso. A gente sobe aqui, né? O rosinha para subir. O verde para descer. Interessante. 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 Muita gente foi enfrentado nesse ginásio. Aparentemente. E temos agora o Stirling. O Stirling tem um Sandile. Um jacarezinho. Um pequeno jacarezito. Um pequeno que é uma criatura. Um pequeno que é? Um pequeno que é pequeno. Razulife ali no pequeno animal. Uma pequena criatura. Um pequeno réptil, né? Um réptil isso? É, acho que sim. Ok. Drill Burr. Agora vamos manter. Vamos bater aqui a batalha para a gente. Vamos lá. Vamos bater aqui de Razulife de novo. Bela porrada. Ok. Maravilha. Um monte de tackle aqui, né? Vamos terminar com outro golpe. Vamos economizar um pouco o nosso Razulife. Já que eu não vou aprender outro golpe na galera de planta, misto e ginásio. Vamos economizar o nosso que a gente tem, né? Não temos muita opção aqui. Vamos descer de volta. Para onde tem que ir aqui agora, né? Vamos lá aqui para trás, talvez, assim. É isso aí mesmo. Ok. Tem como descer mais aqui ainda? Vamos falar com esse cara. O que ele tem para a gente? Crocorock. Evoluído o Pokémon, né? Teoricamente, um pouco mais difícil de vencer. Mas eu consegui vencer uma só. Consegui. Muito bom. Muito bom. A Damastura, meu garoto. Ribamara passou de level também. Bom trabalho, time. Seba. Ribamara não fez nada. Agora, Ribamara só ficou chupinhando mesmo. Mas, tudo bem. Vamos para a direita ou para a esquerda? Vamos primeiro para a direita aqui. Onde temos esse carinha aqui? Chega aí, carinha. O que você tem para a gente, gente boa? Advogado. Também um jacaré. Sou um jacaré. É, sou um jacaré. Ninguém quer dançar comigo. Vamos lá de Razulife aqui. Razulife na cara do jacarezinho de novo. Deita aí, jacarezito. Meu garoto. Derrotamos. Tem um Palpitode. Vamos manter. Vamos bater. E vamos vencer. Olha só quantas rimas. Vamos lá. Palpitode. Devidamente. Deitado. Falecido. Destronado. E superado. Pela habilidade superior do Noob Gamer. Não é muito questão de habilidade, mas de fingir que é. Vamos lá bater de Razulife aqui também. Razulife na cara do jacaré. Não deitei o jacaré. Maldito jacaré. Filha da mãe. Maldito jacaré. Vamos lá de Teco aqui. Na cara do jacaré. Aí sim. Level 33. Está longe para cá. Level 33. Noob Gamer é tão iludido às vezes, né? Eu sei. Eu sei. A ilusão às vezes bate forte. Não sei que eu subo em algum lugar produtivo para cá. Não parece, né? Ah, na verdade eu subo bastante aqui. Mas eu tenho que liberar alguma coisa aqui primeiro. Ah, não. Tem um caminho aqui atrás. Tem um caminho aqui atrás da maciota. Na maciota a gente vai. Mas o ginásio lá é o que tem mais sem treinador até agora, né? Costuma ganhar treinador conforme você vai avançando mesmo, né? Os ginásios já tem poucos e vai aumentando. Mas esse aqui tem bastante mesmo. São muitos. Acho que já foi o quarto ou quinta pessoa que eu enfrentei essa menina aqui. Beleza. Acho que tem que enfrentar mais gente ainda. Vemos aqui da menina. Que está catando um negócio ali que ela deixou cair. Ok. Acho que estamos chegando no líder agora, né? Nossa, que bonito. Que espetáculo! De ginásio! Parabéns que fez toda essa estrutura. Um pouco, né? Excessiva. Porque parece que eles usaram muito espaço para pouco uso. Mas é bonito mesmo assim. Deixa eu vir aqui, galera, e colocar na velocidade. Na velocidade não absurda. Ok? Não é super acelerado que a gente joga no momento, né? Não é super acelerado, não? De duas vezes mais rápido que o normal. Mais ou menos isso. Talvez uma vez e meia. Algo em torno disso. Vamos enfrentar o líder, galera. Dessa vez, sem me preocupar muito. Não querendo menos prezá-lo, mas eu acho que eu estou em boa situação aqui. Bom, na verdade, nem tanto, né? Na verdade, na verdade, nem tanto assim. Mas tudo bem, vamos assim mesmo. Krokorok, level 29, já enfrentou, entretanto. E já vencemos de uma só. Vamos fazer isso de novo, né, Damastor? Que tal? Ah, 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 ah. Aí, que bonito! Que alegria! Que beleza! Empacota, quer pra presente? Quem é que vem na sequência? Ex-Cadril. Podemos usar agora nosso pokémon de fogo. Com golpes de fogo super efetivos agora. Ok, entra aí, Xisto. Vamos lá, meu querido. Vamos participar desta batalha contra o Ex-Cadril. 31 de nível. Tá forte o bicho. Mas ele geralmente é meio lento. Mas o Ex-Cadril também. O Xisto também é um pouco lento. Todo mundo é lento aqui. Parece que ele é mais lento. Ou melhor, eu sou mais lento que ele ainda. Ok. Super efetivo, né? Como esperado. Eu acho agora que o Xisto Talvez bata primeiro agora. Bata no primeiro e ele vence. Aí. Aí! Muito bom! Muito bom! Estrategie! Estrategie! Mentira. Não foi tanta estratégia assim, não. Mas teve um pensamento. Teve um pensamento. Lá vem o 33 para o Xisto. Acho que tá meio longe, né? Não. Não tá longe, não. Conseguimos! Esse aqui, por dividir os níveis, eu não ia conseguir alcançar esse nível. Mas consegui. Palpitor de uma boa batalha. Palpitor de uma batalha muito bem-vinda. Obrigado, meu querido Clayton. Não é Clayton, né? O nome dele? É Clayson? Não. Não é o nome dele. O último Pokémon... Ele falou, o nome dele apareceu? Agora? Não sei. Vamos chamá-lo de Clayton. Mas alguma coisa pareceu com isso. Agora pareceu com Clayton. Mas Clayton não deve ser. Agora Clayton é o nome de brasileiro. Derrotamos ele aqui. Level 33. Clayson ainda mais. É aquele brasileiro que o... Em geral, o pai colocou um nome meio diferente, né? Ribamar passou o level 32 ali. Quer aprender um golpezinho interessante, mas... É interessante. É bem interessante, sim, na verdade. Deixa eu ver o dano que isso aqui dá. 75. Talvez que esse é o Confusion, galera. Pode ser uma opção, hein? Red Stamp eu vou manter. E o IK também. A dúvida é o Assurance ou Confusion. Acho que eu vou tirar, galera, o Confusion mesmo. Eu vou aprender esse golpe novo aqui. Eu adoro pra ter um segundo golpe. Sabe que eu vou acabar aprendendo um flyer no lugar disso, talvez, não é? Depois a gente vê isso aí. Depois a gente vê isso aí. Só sei que a gente derrotou o cara, é verdade, galera. Que bonito, que alegria, que felicidade. Derrotamos e conseguimos, assim, a nossa quinta insígnia cumprida, galera. Da região de... Como é o nome da região? Dessa região aqui. A região que eu esqueci, eu ensinou, não. Pera aí, rapaz. Buguei. Mais da região da galera de Pokémon Black. Ok. E White, que estamos jogando a versão White. Maravilha, rapaz. Maravilha. Vamos embora, então, aqui, deixar o Clay. Clay? E Clayton? Onde é que eu tirei Clayton? O nome do cara é Clay. Muito mais simples. Muito mais objetivo, Clayton. Meu Deus do céu. Clayton! Ai, ai. Vamos embora, então, daqui. Nesse ginásio. Vamos embora aqui diretão agora, né? Vamos lá, então. Voltar aqui para a superfície. Nesse ginásio subterrâneo. Muito bem elaborado. E vamos lá. Com agora, galera. A habilidade de termos mais um insígnia a nosso alcance. Não é isso, Vermeira Joy? Mais uma vitória. Foi bem limpa essa vitória, Vermeira Joy, eu diria. Não é para ser me achar, não, mas já me achando um pouco, a gente conseguiu uma vitória aí bem limpa, bem de boa. Bem de boa, bem favorável. Nem pareceu que está enfrentando o líder de ginásio, Vermeira Joy. Pareceu que estava enfrentando o meu primo. Mentira, também não foi tão fácil assim. Ok, deixa eu botar na velocidade normal, a galera do jogo, de novo, né? Sai da velocidade mais lenta aqui. Vamos reacelerá-lo. E vamos para onde agora? Vamos sair para a esquerda, talvez, da cidade. Mas a Bianca vai me interromper aqui. Ganhei, Bianca. A gente ganha tudo aqui, Bianca. A gente é muito forte. Vamos ganhar de você também, Bianca, porque você é meio mole. Não é para ser a menosprezala, não, mas você é meio mais ou menos aqui. Vamos lá. Enquanto treinadora, né? Que não é o seu sonho que você já falou. Ah, não é o meu sonho ser treinadora, blá, 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 aquela história toda. Bug Bite ali. Pensei que ia dar um pouquinho mais de dano que isso. Ok. Infelizmente, não deu dano suficiente para matar ele em duas vezes. Está quase falecido ali. Mais um tecozinha e a gente empurra. Ou talvez não, né? Talvez ele tenha um plano. No caso, a Bianca tenha um plano. O plano de prolongar essa batalha. A Azulife aqui. A Bianca usou uma Hyper Pulsion. Olha só essa Bianca, hein? Quem diria que era endirada desse jeito? Caraca, Bianca, de novo? What the fuck, Bianca? Que isso? Ela vai trocar de Pokémon. Carapinha, a galera foi falar que ela é meio mole. Ela ficou meio, acho que incomodada. Me colocou uma batalha aqui. Espera aí. Não era isso. Estou clicando toda vez, galera, nesse botão aqui. De correr da Bianca aqui. Imagina essa tristeza. Ainda bem que não é possível, né? Miss clicar. Porque seria um miss clique bem triste. Ok. Mas a Bianca está me dando, galera, uma dificuldade aqui. Trocando de Pokémon. Tudo bem que eu estou sendo meio... Vou ganhar de qualquer jeito. Nem estou trocando meus Pokémons para ser super efetivo, né? Mas... Mesmo assim. Mesmo assim. A Bianca está me dando uma dificuldade aqui. Dá uma dançoada. Para vencer ela. Vamos lá. Vamos lá. Devo deitar o Macaco em uma só, né? É isso. Próximo Pokémon. Qual é a Bianca? De novo o cachorro. Vamos trocar aqui para facilitar para a gente. Que ele está... Está chato. Ele está demorado demais. Vencer a Bianca aqui. Vamos lá. Mais uma vez na intimidação do cachorro. Vamos lá bater aqui de Armitrush. Umas três porradinhas e matar ele, né? Exatamente três porradinhas mesmo, se eu preciso. Ok. Muxara, né? Vamos lá. Trocar mais uma vez. Opa, pera aí. Ribamara que é a pedida. Com o Assurance dele lá. Vamos lá, Ribamara. É contigo. Vamos lá enfrentar essa criatura. Bisonha. Vamos lá. Assurance ali. Ih, rapaz. Vai demorar tanto isso. Ainda bem que ela não tem mais Hyperpost, provavelmente, né? Acho que ela já usou tudo. Isso é uma boa coisa. Porque ia demorar 28 anos, se não fosse assim. Assurance. Já vai demorar bastante desse jeito. Ih, rapaz. E do céu. Ai, caracoles e Bianca. Ei, Bianca. O que ele fez? Bom, ganhamos aqui e terminamos, finalmente. Prolongou, galera, bem mais do que eu gostaria. Essa batalha com a Bianca aqui. Não vou negar a vocês, não. Demorou bem mais do que eu pretendia. HM-02, Fly. Que o pai dela deu pra ela, rapaz. Ele disse que o pai dela é o Incompetente Completo. Ok. Mas tem a sua utilidade, né? Beleza o Incompetente Completo tem a sua utilidade no final das contas. Deixa eu voltar pra cá. Enfermeira Joy. Estamos com Fly, Enfermeira Joy. O que significa isso? Que com Fly nós podemos voar. Que conclusão maravilhosa. Mais além dessa conclusão aqui, extremamente genial. A gente, estando com Fly. Já posso usar o Fly agora, fora de batalhas? Eu tenho que pegar mais alguma coisa. Mas como a gente tem um Fly, a gente pode voltar pra qualquer lugar agora, né? Obviamente. E podendo voltar pra qualquer lugar a partir de então, nós podemos explorar locais que nós não exploramos antes. Não vamos fazer isso agora pra continuar, né? Não me ajudou nada, me aventura, me ir direto. Mas temos essa possibilidade. Temos essa possibilidade, é bom saber disso. Acho que vou reordenar meu time aqui, que o povo tá meio ruim pra Pokémon de planta, né? O ambiente não tá favorável, não. Deixa eu ver quem aqui tá capacitado pra enfrentar aqui, que esteja num nível um pouco mais baixo. Seria o Ribamar, né? Seria o Ribamar mesmo. O cientista aqui tá aqui. E aí, cientista, como é que vai você? Chega aí, cara da ciência. Pokémon de planta. Tá. Vamos bater aqui. Vamos usar nosso golpe novo. Ok. Vamos lá. Vamos dar a cara dele. Maravilha. Critical Hit, começamos bem. Boa estreia de um golpe, galera. Estrear um golpe com um golpe crítico é bem interessante. Deixa eu passar aqui. Mais um carro é blastzinho. Olha só como ele é bonitinho, né? Eu não sei, não. Eu digo e depois eu vou de encontro com o que eu falei, viu mesmo? Acho que não tem como pegar isso agora sem um surfendo, né? Tá me deixando um pouco incomodado esse item deixado pra trás assim. Mas eu acho que sim. Então vamos embora daqui, velho. Vamos passar pra cá. Tá difícil caminhar. Tá difícil me livrar dessas criaturinhas pequeninas. Que me incomodam aqui na floresta. Vamos passar por aqui. Onde tem mais uma mulher já me observando ali. Provavelmente, né? Querendo o meu corpo do. Provavelmente. Vamos correr aqui. É claro. Acontece isso todo dia. Deixa eu passar pra cá. Se vê que na Nuba Gamer é mais provável, né? Na verdade, não. Porque ela é mulher. Então, estatisticamente falando, é mais improvável. Como é que eu tô levando a sério? Galera, tô fazendo um raciocínio lógico, né? Elaborado por uma situação completamente sem sentido. Ok, né? Percebam só. Vamos lá colocar a Odete aqui. Ok. Pra quem não entendeu, é o seguinte. Vou explicar ainda. Fazer fácil questão. Tava aqui supondo que uma mulher se interessar por outra é improvável. Não quer dizer que não existe. Existe sim. No caso das gays e bis. Mas, a chance é pequena. Porque elas são a minoria. Então, seria mais provável, teoricamente, não estatisticamente falando, que ela se atraísse por um homem. Ainda que esse homem fosse um Nuba Gamer. Porque na estatística, né? É mais provável isso acontecer do que... Ou será aí? Acho que sim. Bom, depende da verdade da variável Nuba Gamer. Porque caso a variável Nuba Gamer seja... Enfim, não tô indo longe demais. Vamos lá. Uma de volta. Até já estou me perdendo aqui um pouco. Tava com você a bater com os golpes. Tava bem nada a ver aqui. E o Emolga usou 23 Double Teens enquanto isso. E agora já tá imbatível. Não posso mais acertá-lo. Agora consegui. Beleza. Maravilha. Enquanto tava na minha divagação completamente sem sentido, né? O Emolga se aproveitou da situação para, né, galera, se beneficiar ali. Ok. Mas beleza. Conseguimos vencer de uma forma ou de outra. Demorou 28 anos a mais do que deveria. Mas tudo bem. É isso. Derrotamos ele ali. Curamos um pouco também, né? Com o nosso Aqua Ring. Aqua Ring. E vamos trocar aqui pelo Ribamar. Entra aí, Ribamar, meu garoto. Vamos lá. Vamos bater um pouquinho aqui. Vamos bater um papinho com ele. Um papinho de porrada. Vamos lá, então. Derrotar ele uma só, provavelmente. Bom trabalho. Derrotamos a menina. Ela vai me dar alguma frutinha, né? Eu suponho. Beleza. Vamos terminar, então, agora esse vídeo por aqui. Antes que eu passemos alguma coisa muito doida. E porque eu acho que já temos um bom tempo aí de vídeo também. Beleza? Então é isso. Se puder deixar um gostei aqui embaixo, eu agradeço. Se puder compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda que não estiverem inscritos, podem se inscrever aqui embaixo. Para receber mais vídeos como este e como outros que eu vier a trazer aqui no canal NobGamer. Incluindo mais vídeos de Pokémon e de outros games que eu vier a trazer aqui no final. Na descrição, redes sociais. Para quem quiser me seguir por lá. Clique também na sinetinha para receber notificações do celular quando os vídeos saírem. E é isso. Um grande abraço a todos. E agora sim, fui!